Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou no pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou no pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Então não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Seja o que vier Seja o que vier Seja o que vier Venha o que vier Seja 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 o que vier Legenda Adriana Zanotto